Fala que me ama, porra Jesus, o rei do xote Menina dos olhos verdes, tô precisando te falar Eu sou o menino do mato, e com você eu quero me casar Sei que tu é patroa, menina boa, vamo convidar Tu me leva pra Goiânia, meu bem, tô aqui comigo no mato, vem morar Tu me leva pra Goiânia, meu bem, tô aqui comigo no mato, vem morar Nosso caso é complicado, tenho cuidado até pra dizer Briga até com teu marido, meu bem, mas não vou perder você Esse homem vai embora, agora é nossa vez Se ele insistir em ficar, vamo namorar a três Se ele insistir em ficar, vamo namorar a três Sou louco por ela, não vivo sem ela, vamo viver assim Namorar a três, três apaixonados, eu, ela e ele Até o fim Sou louco por ela, não vivo sem ela, vamo viver assim Namorar a três, três apaixonados, eu, ela e ele Menina dos olhos verdes, tô precisando te falar Eu sou o menino do mato, eu sou o menino do mato, e com você eu quero me casar Sei que tu é patroa, menina boa, vamo convidar Tu me leva pra Goiânia, meu bem, tô aqui comigo no mato, vem morar Tu me leva pra Goiânia, meu bem, tô aqui comigo no mato, vem morar Nosso caso é complicado, tenho cuidado até pra dizer Brinca até com teu marido, meu bem, mas não vou perder você Esse homem vai embora, agora é nossa vez Se ele insistir em ficar, vamo namorar a três Se ele insistir em ficar, vamo namorar a três Sou louco por ela, não vivo sem ela, vamo viver assim Namorar a três, três apaixonados, eu, ela e ele Até o fim Sou louco por ela, não vivo sem ela, vamo viver assim Namorar a três, três apaixonados, eu, ela e ele Até o fim Música 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 Música